Vocês tem ideia o que é isso no Aliexpress? Tá com o X-Links Vitex Ultra Scale+. Eu olhei aqui na questão da descrição do item, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. E o que a gente tem é só FPGA Campo Programável Portão Array. Enfim, né? A gente tem umas informações. FGB A2-2104. E o produto custa apenas R$664.056. E antes custava R$1.000.000. A gente tem poucas fotos aqui. Mas é surpreendente aí o que esse bicho faz. Se você souber nos comentários, diga aí se tu pagaria esse valor grandão aí. Beleza? Que é mais de meio milhão. Quase um milhão aí. Se alguém souber, deixe nos comentários que eu gostaria muito de saber.